Eu cheguei na manhã desta sexta-feira aqui na Delegacia de Polícia Civil da Cidade de Pedreiras e me deparei com essa senhora aqui em Prantos. O que foi que aconteceu com a senhora? Por qual motivo está aqui na delegacia? Moro meu filho, usando droga, vendendo minhas coisas. Vendeu foi tudo. Até bubujão de gás, ele vendeu. Não aguento mais não. É sempre dessa forma? Ele vende as coisas de dentro de casa? É. E eu só tomo molinho quando ele está preso. Só mora você e ele? Não, mora ele e eu, e minha mãe, entende? E um companheiro meu. A idade dele? Ele lá tem uns 32 anos. Há quanto tempo que ele age dessa forma? Faz tempo, faz tempo, faz tempo. Agora, ele nunca tinha vendido, ele nunca tinha vendido minhas coisas, não. Sempre ele me apear por dinheiro, segunda-feira, tirei meu dinheiro, dei dinheiro pra ele, entende? Paguei umas contas dele. E ele fazia isso comigo. Ele não trabalha? Não, ele é aposentado, ele. E o dinheiro do aposento, o que ele faz? Acaba tudo. Acaba na droga. Ele estava preso no presídio. Ó, quando ele saiu, ele tinha uns 10 mil, estourou todo. Estourou todo. Uma vez ele estava usando droga aí num lugar aí, aí ligaram pra mim, entende? Já eu, a mulher falou assim, a senhora é a dona Cílio que sou. Assim que ele saiu do presídio. Ó, o senhor Fê tá aqui, tá devendo. Ele só sai se ele me pagar 550 reais. O dinheiro dele acabou. Aí eu fui tomar o dinheiro emprestado. Tomei 600 emprestado. Aí os 50 foi pagando de mototácter. Cheguei lá, paguei os 550. E tirei ele. Ele alugou aquele... Lá naquele... Lá ele alugou só pra usar droga. Ele usa droga desde que idade? Ah, ele tinha o quê? Ele tinha uns... Uns 17 anos. Ele começou. E aí quando foi essa semana, ele vendeu praticamente tudo que tinha dedicado? Foi dia que ele vendeu minhas coisas. Tudo. É a feira do mês. Tudo, 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 tudo. Aí pra acabar a história, não carregou o bujão essa noite. E aí como é que a senhora vai se virar esse mês com a idosa dentro de casa, sem nada pra comer? Vou tomar o dinheiro emprestado de novo pra comprar as coisas. Minha situação tá triste. Meus vizinhos lá estão com pena de mim. Pra senhora é melhor estar aqui preso do que lá dando trabalho? Eu não quero, ele não me encarga não. Não aguenta mais? Ele não aguenta não. Já chegou ali a agredir? Quando ele tá usando pedra, ele não come. Quando ele acaba de usar, eu compro carne. Eu faço tudo por ele. Tudo, 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 tudo. Que é pra dar uma fome, tem? Aí eu faço tudo. E ele fez isso aí comigo. Vendeu o bujão. Como é pra um coração de uma mãe ter que vir na delegacia pedir a prisão do próprio filho? Porque ele tá merecendo. Ele não tá me considerando que nem mãe. Chega a doer, mas é o jeito, né? É. Ele não chegou ali a agredir? Já. Ele foi prejado. Eu tenho um processo contra ele, é muito... Quando ele fica na abstinência da droga, fica doidão? Eca. Vendendo tudo que tem pela frente? É. Quando eu vou tirar meu dinheiro, fica logo o pedido. Ó, segunda-feira eu dei cem reais pra ele. Ontem eu tinha trinta reais. Ele deu fé dos trinta. Eu falei, mas eu não posso te dar. Não, não dá, não dá, não dá, não dá. Mas você só tem ele de filho? Não. Eu tenho outro, mas o outro tá preso em Bacabau. Mas o outro nunca vendeu nada a mim. O outro já falou outras quantas, hein? Mas o outro faz. Ah, se o outro tinha dentro de casa, o outro tinha até matado ele. Ele não tinha feito isso aí, não. Tinha feito isso aí, não. Qual a sua idade? A minha idade é cinquenta e seis anos. Mas meu... Quenta mais sofrer, né? Não. Outro mais não.